Uma receita muito prática e gostosa, leve para o verão, é o guacamole. Tem origem mexicana e a gente vai fazer com abacate. Então, sempre a parte central do abacate combina muito com o limão. A gente vai colocar um pouquinho de molho de alho. Você não precisa exagerar e o legal é que não fica com os pedacinhos. Aí eu vou colocar tomate, um tomate picadinho. Aí a gente põe um sumo de limão, então dá uma misturadinha aqui. O sumo de limão da Castelo, que é espetacular, é um produto que eu uso em casa. Eu tomo todo dia de manhã com água e você pode usar em várias receitas. Aí eu coloco um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal e o azeite para finalizar. Mais ou menos três colheres de sopa para a quantidade de um abacate. É leve, gostosa e muito prática. Você pode comer com salada, com torradinha ou, se você preferir, você pode comer até sozinho, que é muito gostoso. Aí eu vou colocar direto aqui. E tá pronto. Você pode servir assim. Olha que prático. E gostoso também. E aí E aí